Olá amores da Tia Nanda, tudo bem com vocês? Hoje eu quero apresentar para vocês o palhaço Paçoquinha. Esse é o nome do palhaço, Paçoquinha. E ele está fazendo marabalismo, jogando as bolinhas para cima. E a atividade de hoje que a gente vai fazer é identificar as cores, desenhando as cores numa folha de A4. Primeira bolinha é na cor preta. Segunda bolinha, amarelo. Terceira bolinha, azul. Quarta bolinha, verde. E quinta bolinha, vermelha. Agora vai lá, pede ajuda da mamãe e pinche as bolinhas na sequência dessas cores do palhaço Paçoquinha. Beijos, boa atividade meus amores.